Fala aí seus xicrinhas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Eros e galera, hoje eu venho trazer pra vocês uma gameplay do novo Cuphead Mobile Lite que o Gab está desenvolvendo. Já trouxe vários vídeos pra vocês aqui no canal sobre esse jogo e hoje eu vou conferir com vocês aqui como é que tá ficando o jogo. Por enquanto ainda não possui link de download pra vocês poderem testar esse jogo, mas assim que sair eu vou trazer aqui no canal pra vocês. O Gab ainda não deixou postar pra vocês o link de download porque o jogo ainda não tá pronto galera, mas assim que tiver tudo certinho a gente vai poder disponibilizar pra vocês, tá bom? Vamos lá pro gamer pra gente conferir como que tá esse game galera. Ó, já estamos aqui então, todas as imagens, textos, música presente no fangame pertencem ao estúdio MDHR. Fangame feito pelo Gab Developer, muito bom galera ó, o Gab já deixou tudo certinho ali, até vazou um pouco o som aqui, mas tudo bem galera. Ó, temos aí o Cuphead e o Magwen, tudo certinho galera, tá com as animações bem top, olha o menu aqui bem igualzinho a versão oficial. Vamos em opções e em visual, dá pra gente desativar aqui ó, se você tiver um celular mais fraquinho, você desabilita tudo que aí vai rodar melhor no seu celular. No meu caso aqui eu vou deixar tudo ativado, temos idioma, espanhol, inglês e o português BR. É isso aí galera, vamos lá iniciar. Criar um novo aqui, a gente tem o Cuphead e o Magwen, vamos deixar no Cuphead mesmo e simbora. A história todo mundo já conhece, então vamos pular essa parte. Beleza galera, agora tem que conversar aqui com o Elder Quero, mas já dá pra gente ver os controles aí do game galera, como que tá, olha só que top. O Gabi tinha me falado que ia ter um analógico e ó, já dá pra ver o analógico ali no canto esquerdo galera, bem top. E ele fica bem invisível, só aparece quando você toca nele. Legal pra caramba, gostei desses novos controles aqui galera. Tá bom, Elder Quero? Vocês viram a animação ali do Elder Quero com o Cuphead, tá muito bem feito. Galera, tá igualzinho o jogo oficial cara, muito top, demais mesmo. Ó, estamos aí no tutorial então, dá pra gente agachar, normal, atira pra cima, dá pra gente travar o controle apertando lá naquele cadeado. Top galera. Aqui, pra você pular mais alto, você tem que tocar e segurar mais forte ali no pulo. Ou se você quiser só dar um pulinho, você só dá um toquinho ali que ele dá só um pulinho. Tá bem incrível galera, ó, muito top mesmo. Vamos continuando aqui então. Acho que só uma coisa que o Gabi daria pra ele mudar e ficaria melhor é esses... Essa escrita aqui do tutorial, por exemplo, ali tá aparecendo, aperte o X pra poder atirar, o C pra segurar. Ali é a mira. Acho que se ele conseguir mudar aí, ele vai ficar mais top. Mas, que isso cara, tá incrível aí galera. Aí, 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 errei aqui. Ok, vamos lá. Ó, por enquanto não tem um super, então não dá pra gente usar aqui. Não tem moedas, porque o Shop ainda não tá funcional. Por isso galera, que ainda não tem link de download pra vocês. Tem muita coisa ainda pra melhorar aqui nessa versão. Mas, como vocês podem ver, o jogo tá rodando a 60 FPS aqui no meu celular, tudo certinho. Meu celular, pra quem quiser saber, é um Galaxy S10. E, cara, tá rodando muito bem. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, pra gente ver o que que tem aqui. Ó, tem aqui o tutorial do aviãozinho. Casa da Hilda Berg. Ó, dá pra gente fazer o tutorial do avião. Vamos entrar pra nós ver. Aí, galera, que bacana, cara. Pô, tá muito top, galera. Muito melhor que o Cuphead Mobile Lite antigo, hein. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vamos descer agora pra nós ver o que que tem lá pra baixo. Ó, o machadinho aqui. Floral Fury. Será que dá pra nós ir lá pra segunda ilha? Dá pra ver ela aqui. Vamos entrar lá. Quem sabe dá certo, né galera. Ó, chegamos aqui. Não tem o King Dice. Vamos passar. Opa. E aí? Olha, rapaz. Tem que ter uma cutscene, galera. Que top, mano. Não acredito. Graças a vocês, está aumentando. Será que vai dar pra gente ir? Nossa. Ah, não dá, galera. Nossa, que pena, cara. Queria muito passear lá na segunda ilha. Que ia ser bem legal. Mas tá muito, muito bom mesmo, cara. Que isso. Ó, tem aqui embaixo o peixinho e o mausoléu. Por enquanto não dá pra nós entrar na fase. Eu não sei se tem alguma fase jogável, galera. Eu quero ver aqui. Bateria acabando. Rebend Crooks. E a Botanic Panic. Opa. Botanic Panic funcionando. Vamos ver, galera. Olha, rapaz. Está funcionando, galera. Que top, mano. Ah, vamos jogar aqui. Vamos ver se está top. Ó, as animações ali. Já dá pra ver que está funcionando legal. O pulo está bacana, galera. Não está atrasado. Está fácil pra dar o parry ali. Aí, aí. Uh. Esse sistema lá do pulo até que ficou legal. Porque só se você dá um toquinho. E aí ele pula certinho. Nossa, ficou muito bom. Gostei pra caramba. Matamos ali. Eu vi que tem um rabanete. Só que eu acho o rabanete muito difícil. Então vamos atirar aqui na cebola. Olha lá, cebolosa. Cara, eu acho que aqui passar com o analógico vai ser um pouquinho ruim. A cebola, mas vamos tentar, vai. Por enquanto não levei nenhum dano, galera. Nossa, está muito bom o jogo. Sensacional, galera. O que vocês estão achando? Não esquece de comentar. E se vocês estiverem gostando, deixa o like aí pra nós poderem saber, tá bom? Nós que eu digo, eu e o Gabi. E a cenoura. Caramba, velho. Está parecendo um jogo oficial, galera. Na moral mesmo. Está muito igual ao jogo oficial. De tão bom que estão as animações. Os controles. Estão funcionando muito bem. Tomara que lance logo pra todo mundo poder testar também, galera. E poder se divertir com esse jogo. Que está muito incrível. Vamos lá. Ai. Eu não levei o dano. Eu acho que não, né? Estou com três vidas ainda e está tranquilo. Está bom. Ai. Ah, galera. Só porque eu falei, levei o dano. Ah. Que isso. Eu estava com duas idas, galera. Meu amigo. Caramba. Mas olha. Ó. Muito bom o jogo, galera. Por enquanto, aparentemente, o jogo está sem bugs. Está funcionando muito bem. Tem um shopping sim. Vamos ver aqui. Aí o shopping. Aí tem vários itens aí. Só que a gente não tem nada de moeda ainda pra comprar. Então vamos voltar. Vamos sair aqui. Bom, galera. Mas é isso aí. O que vocês estão achando desse novo Cuphead do Gab? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos de Cuphead. E de Friday Night Funk que sai todo dia aqui no canal pra vocês. Então é isso, gente. E aqui na tela está aparecendo mais dois vídeos muito top sobre Cuphead. Recomendo vocês assistirem. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau, galera. Falou.